Música Muito bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos mais uma vez a esse canal, se você é novo aqui já vai se inscrevendo, já curte, comenta, compartilha, ative o sininho pra receber todas as notificações Hoje eu estou trazendo um grupo aqui que vocês estão pedindo bastante nos últimos dias Já vi uns trechinhos, já vi um pouco da música, já vi um pouco do conceito Pelo que eu entendi, eles são um grupo tailandês, tailandês? Não lembro se eles são tailandeses Mas sei que eles são LGBTQ e a mais, então vamos ver qual é a proposta do videoclipe em si Já vi algumas imagens, estou ansioso que vocês estão pedindo muito Então bora sim, bora, se eu tiver falado alguma coisa errada aqui, tá? Comenta aí, já corrige pra eu não falar mais coisas erradas nos próximos vídeos Então vamos lá Não lembro nada da música, gente, mas eu já ouvi O estilo já é incrível, né? Cada um com a sua personalidade ali Não vou colocar suposições porque eu não sei quem é lead, se tem isso também nesse grupo Mas a primeira voz que eu escutei eu já achei legal E gente, eu tô falando muito assim, tá me incomodando Voz, sabe? Mas enfim, fazer o que, né? Acontece Ah, eu não me escuto quando eu coloco esse fone Não vou falar nada da música Mas não leveragingás dentro do Olha os cabelo dele muito massa. Nossa, essas roupas pretas, caramba, eu gostei muito da primeira, saí do foco, peraí, gostei muito da primeira roupa que eles estavam usando ali, o primeiro look, a primeira vibes, mas essa aqui tá muito massa, essa aqui eu achei muito da hora, muito, 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 muito chique, muito sofisticado, sabe, eu achei a cara deles isso aqui, muito bom, enfim, bora continuar. É um vestido, é uma saia, é um vestido, né, um vestido com uma jaquetinha e a bota, top demais. A música é boa, eu tava, eu lembrava um pouquinho da música, eu não tinha achado assim grande coisa pelo que eu escutei. Mas eu também tinha escutado pelo celular, nem tinha, agora tô escutando aqui no fone, tá dando pra ver, tem bastante instrumento, tá tudo bem preenchido. Muito legal, difícil ter uma proposta de grupo LGBT, né, eu ia falar no K-pop, mas eles não são K-pop, né, eles são T-pop. É, ai gente, eu tô com medo de falar posta, mas tô aqui aprendendo com vocês, tá, vão me ensinando, vão me dando aí uma luz pra eu entender, mas eu tô adorando, achei muito legal, muito bom. O videoclipe tá muito bom, o videoclipe, a ideia dos lugares, enfim, os ambientes, tudo mais, cortes e, enfim, uma produção muito boa. Esse do cabelo vermelho eu achei muito estiloso, achei muito massa, eu gostei dos quatro, principalmente da roupa preta do loiro, da loira, não sei gente, não quero falar besteira, tá, não quero, enfim. Mas o de vermelho, cara, eu achei ele muito estiloso, eu adorei esse negocinho aqui. Nossa. Essa parte é muito boa. Eles são muito bonitos, os quatro. Eita. Muito bom, já rolou ali até um quadradinho, ó. Um quadradinho não, né, uma requebradinha aqui. Deixa eu ver de novo. Muito bom, muito bom. E é grande? 4 minutos e 18, tá, que beleza, né? Na galera do K-pop, enfim. Esse pop diferente do americano, costuma ter músicas maiores, mas, mesmo assim, até hoje em dia tá muito em falta, né? Então, grande a música. Esse é o... É o debut deles? Primeira grande música deles, é isso? Vieram bem. Vieram bem. Vieram bem. Vieram bem. Ó. No, que massa. Vieram bem. Tipo, a guitarra, eu não sei qual é o nome desse instrumental, mas, desse instrumento, mas é muito massa. A levada da música muda aqui também A bateria Cara Tá muito K-pop Tá muito K-pop Só que a empresa deles É alguma empresa conhecida Tá muito da hora Muito da hora Toda transição Como eles andam De um ritmo pro outro Como eles acrescentam Detalhes nos instrumentos Não Aqui ele dobra No instrumento O ritmo Why you come back For mix Ah Tem um pouquinho de Ninja Mika M-C-K-A Folk Song George Da hora Show Muito bom Deixa eu salvar aqui Gostei bastante Muito massa Não lembrava mesmo Do som Que eu tinha escutado Como era A proposta tá muito legal Enfim Eles já tão vindo assim Bem de boas né Parece que já tão dominando isso Há muito tempo E eu acredito que eles sejam A KS Gang Nunca ouvi falar Tem algum artista Que a gente conhece Por essa Produtora aqui Não sei como que fala Gente Eu sou tão leigo Com as coisas mais assim Técnicas Eu achei muito legal Gostei muito da música Se vocês tiverem curiosidades Os fatos Coisas aí As perguntas que eu fiz As besteiras que eu falei Se vocês quiserem comentar aí Deixar todas aí as curiosidades pra mim Eu vou adorar ficar sabendo Tá Não conhecia Amei Muito bom Muito bom Muito bom Nos vemos no próximo vídeo Um beijo Tchau Tchau